É isso aí, Monteiro! É pra frente que se anda! Dia 15 é Lorena e Celé é 22! Filha do povo, semente da esperança Aprendeu desde criança a cuidar desse lugar Monteiro sabe e segue da confiança Quem trabalha sempre avança Lorena, é ela! Essa sabe trabalhar Pra cima, Monteiro! Lorena 22, Lorena 22 Ei, Lorena, a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Lorena 22, Lorena 22 Ei, Lorena, a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Ela é competente, gente como a gente Com ela o trabalho vai continuar Quem tem uma perfeita, quem cuida do seu povo Vou votar nela de novo, não tem pra que mudar Lorena 22, Lorena 22 Ei, Lorena, a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar E como sabe, Monteiro! Lorena 22, Lorena 22 Lorena 22, Lorena 22 A gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar E como sabe, Monteiro! Filha do povo, servinte da esperança Aprendeu desde criança A cuidar desse lugar Monteiro sabe e segue na confiança Quem trabalha, quem trabalha sempre avança Quem trabalha sempre avança Lorena 22, Lorena 22 Essa sabe trabalhar Vamos lá, é 22 Lorena 22, Lorena 22 Lorena 22 Isso é Lorena É Lorena, a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar E como sabe, Lorena 22 Lorena 22 Vamos lá, Monteiro! Ei, Lorena, a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Lorena 22 E como sabe trabalhar Lorena 22 Ei, Lorena, a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Lorena 22 Lorena 22 Lorena 22 Em Lorena, a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Essa sabe trabalhar Essa sabe trabalhar É isso aí, Monteiro! É 22 Lorena 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 22 Lorena 22 Lorena 22 Lorena 22